OI OI Já chegou fim de semana, chama todas suas amigas Que hoje vai ter resenha aqui na tabacaria Isso tá ficando louco, tá tudo descontrolado Elas vêm jogando a bunda e solta foi Ela não solta a mangueira, não entende essa menina Ela é dona do narguilho, chefe da tabacaria Ela não solta a mangueira, não entende essa menina Ela é dona do narguilho, chefe da tabacaria E aqui ela tá roçando, vou mandar um papo assim Então só pra fumar se roça com raça com a bunda animais Pesadelo traz o hostezinho a catuaba Pra ela tremer a bunda, pra ela fazer fumaça MZQQ traz o hostezinho a catuaba Pra ela tremer a bunda, pra ela fazer fumaça Então só pra fumar se roça com raça com raça com raça com a bunda animais Mas eu posso pôr maconha nesse bagulha aí? Mas eu posso pôr maconha nesse bagulha aí? Dizem! Resenda! De novo! Já chegou o fim de semana, chama todas suas amiga Que hoje vai ter resenha aqui na tabacaria Isso tá ficando louco, tá tudo descontrolado Elas vem jogando a bunda e solta foi Ela não solta a mangueira, não entende essa menina Ela é dona do larguilho, chefe da tabacaria Ela não solta a mangueira, não entende essa menina Ela é dona do larguilho, chefe da tabacaria E aqui ela tá roçando, vou mandar um papo assim Então só pra fumar se roça com raça com a bunda animais Pesadelo traz o rostezinho, a catuaba pra ela tremer a bunda pra ela fazer fumaça MZK traz o rostezinho, a catuaba pra ela tremer a bunda pra ela fazer fumaça Então só pra fumar se roça com raça com raça com a bunda animais Mas eu posso pôr maconha nesse bagulho aí, pá? Maconha é pesadelo? Aí é foda, hein?